Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo de unboxing pra vocês do ODS, né, do VAS 5054. Então, bora direto aqui já pro unboxing pra vocês verem tudo que vocês recebem no nosso fornecedor, que a gente confia, que instala também o produto, então você comprou o produto com ele, ele realiza a instalação pra você diretamente do produto na sua casa e também envia, tá? A instalação dele é uma instalação via acesso remoto e o produto deles é de melhor qualidade, é o produto que a gente recomenda que tenha a placa e o chipset dentro do cabo com a melhor qualidade, que funcione em todos os carros e que realmente tenha a melhor qualidade, beleza? Então, bora ver aqui o unboxing e lá no nosso curso que vai sair em breve de ODS, a gente vai mostrar pra vocês também, né, o vendedor. Então, o vendedor vai estar lá disponível pra vocês da nossa indicação, da nossa confiança. Só lembrando que nós não vendemos, tá? É um fornecedor que a gente conhece, que tem uma super qualidade e que a gente confia 100%. Então, bora ver o que a gente tem aqui dentro pra vocês saberem tudo que vocês recebem na compra do ODS do nosso fornecedor de confiança. Bom, vamos lá o que vocês vão receber. Primeiramente, vocês vão receber o produto dentro dessa maleta, tá? Pra transporte, pra que vocês possam levar o produto sem riscos de quebrar ou estragar. Abrindo aqui a maleta, nós vamos ter aqui, né, o cabo. Esse, lembrando vocês que ele pode ser usado tanto na questão de Wi-Fi, né? Então, Wi-Fi, Bluetooth, né? Então, vocês podem conectar ele sem uso de cabo, mas eu recomendo sempre o uso de cabo. Aqui embaixo ele tem a luzinha e aqui a entrada pro cabo. Então, esse aqui é o VAS 5054A. Lembrando vocês que existem diferenças do cabo. Tem vários cabos que são iguais a esse, exatamente o mesmo layout por fora, mas a placa interna não é da mesma qualidade, não é tão boa quanto, tá? Isso daqui é um produto com uma placa de primeira linha. Aqui vem o cabo, ele é um cabo grande, tá? Então, vocês conseguem trabalhar tanto dentro quanto fora do carro. Então, vocês conectam o cabo aqui na tomada de baixo pra que ele funcione, certo? Eu prefiro usar via cabo. Tem gente que prefere usar via Wi-Fi. Eu prefiro usar via cabo. E por fim, né, o que vocês vão receber aqui dentro é o plug, né, pra que vocês possam ter acesso wireless, né? Então, vocês vão colocar isso aqui no computador de vocês pra poder utilizar e se conectar com ele sem o uso de cabo. O programa, ele é enviado pelo vendedor pra vocês, né, por um link, aonde ele mesmo vai fazer a instalação. Então, comprou o produto, recebeu em casa, manda mensagem pra ele, ele vai fazer a instalação pra vocês via acesso remoto completo do programa. A instalação demora em torno de uma a duas horas, tá? Pra ser instalada, então demora um pouco. E esse daqui é o produto que é vendido pela pessoa de confiança, pela nossa, pessoa que tem a nossa confiança, né, que a gente confia pra comprar, tá? Então, lá dentro do nosso curso, ou se você já está aqui dentro do nosso curso, você vai ter acesso ao link do vendedor de confiança, da nossa confiança, que vende o produto da melhor qualidade, com garantia e com instalação também, né, que isso é muito importante. Beleza, pessoal?